O Jefferson é dono dessa loja de bolsas que fica no centro de Goiânia. No ano passado, ele foi furtado duas vezes. O prejuízo foi de cerca de 18 mil reais. Primeiro, o rapaz adentrou a loja, arrombando a porta principal, e ele abriu a chave tetra, sem danificar a porta, engraçado. Furtou em média em 8 mil reais, ficou mais ou menos o prejuízo nosso aqui. Levou bolsas, mochilas, malas. A segunda vez, da mesma forma e repetitivamente, como o Cristiano montou. E levou mais ou menos a mesma quantidade. Os furtos a comércios estão cada vez mais comuns. Nessas imagens, uma mulher é flagrada no momento em que furta três barras de chocolate dentro de um supermercado, no setor São José, em Goiânia. O dono teve um prejuízo de mais de 800 reais. Nessa outra loja, quem apronta é esse homem de camisa social. Ele pede para provar duas camisetas e, depois de vestir as peças, aproveita o momento de distração para fugir. A Secretaria de Segurança Pública disse que só em 2023 foram registrados quase 11 mil furtos a comércios aqui em Goiás. Segundo o Sindy Lojas, aqui em Goiânia, 40% dos crimes são praticados na região central ou no setor Campinas. A gente entende que esses dois lugares, eles teriam que ter um olho mais aguçado do poder público para que possa realmente fazer uma diferença e a gente evitar esses roubos aí, esses furtos também. Mesmo assim, dados da Polícia Militar revelam que os furtos em lojas caíram 15% nos últimos dois anos. De janeiro a março deste ano, a redução no número de furtos foi de 5%. Nós temos um estado seguro, mas não tem emprego para todo mundo e essa pessoa só acaba ficando na rua. À medida que vier ficar na rua, vai passar fome, vai passar sede, frio e, aos poucos, começa a usar droga ou álcool e, para sustentar esse vício, mesmo com a comunidade dando refeição o dia inteiro, como tem várias organizações que fazem isso, e até um dos motivos deles poderem ficar na nossa área, eles precisam de usar droga e, para isso, vai ter que comprar e, para comprar, não tem dinheiro, vai ter que furtar. Uma das estratégias da Polícia para ajudar os comerciantes foi a criação de grupos em aplicativos de mensagem. É um comerciante avisando o morador, o morador avisando o comerciante de que algo suspeito está na porta e a Polícia Militar está no grupo. Então, nessa medida, a gente fica sabendo o que está acontecendo. Quando um morador ou um comerciante anuncia que foi furtado, por exemplo, ele lança no grupo que a gente está em conjunto com eles, a gente vê a imagem, faz reconhecimento facial pelos nossos cadastros, já sabemos até onde ele dorme. O presidente do Sindy Lojas reconhece o empenho da Polícia Militar, mas cobra do poder público investimentos em ações preventivas. Seria um monitoramento, mas em evidência. A segunda situação é uma iluminação, clarear um pouco a região onde ocorrem esses furtos também. Uma terceira coisa é na parte social, trazer com que pegue essa população que esteja aí, nessa situação de uso de entorpecentes, e faça um tratamento, priorizar um tratamento para eles, para que eles possam inserir-se novamente na sociedade e se tornar até trabalhadores, ganhar o salário deles e ter uma vida normal. Legenda Adriana Zanotto